Obrigado. 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 Enfim, tudo isso. Isso acontece, eu quero dizer que no mundo se des Gear, mas não tem nada e nada, não tem nada? Então, eu quero dizer... Você pode falar com os seres humanos, e assim, se você não está, por que você não tem sentido. Você não tem nada, é tudo, é tudo. É tudo isso, eu quero dizer. Eu dizendo que você possui um prazer no mundo não conseguirá. E assim você pode falar, falar. Como você pode falar. Você pode falar. Ele falou em que ela parece uma primeira vez que você gece se achar. Como você pode falar alguma coisa. Alguma coisa que você fale. Alguma coisa que ela não fale. Alguma coisa que você pode falar. Quando você fala ela como seja a vida. E aí Então como uma história do nosso idioma, como é a história do nosso mundo. Como você viu tudo isso, o mundo está indo-europeo. O mundo está indo-europeo, o mundo está indo-europeo. . . . E aí, o que é? é 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 na é é Então, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.